Eu sempre te amei, amor, amor, quero te dar amor Ah, se você soubesse o quanto eu te amo, mas é segredo e que estou guardando na hora certa Vou te falar, eu já sei de tudo que você gosta, eu sigo seus passos e faço uma força E um dia você vai ser meu, eu tenho certeza, eu sempre te amei Amor, amor, quero te dar amor, não dá nem pra disfarçar Quem é vivo sempre aparece, né Bisu? Cheiro pra tu, viu? Dá saudade Eu sempre te amei, amor, amor, quero te dar amor Não dá nem pra disfarçar você e seu meu coração Te amou Vamos, galera da baixinha? Bora! Eu mais afinado do Brasil É! Sato Mando, né? E Sapa 2 do Recife, Sandra Place Vem, me paga, eu boto a coisa e te ama Aí, você me ama Toda vez que você olha pra mim Meu corpo vem que transe em frenese E estou transbordando de amor, amor Queria ser a música que toca no seu coração Seu bichinho de estimação Eu estou me derretendo de amor, amor Amor Eu sempre te amei, amor, amor Quero te dar amor Não dá nem pra disfarçar você e seu meu coração Te amou Eu sempre te amei, amor, amor Quero te dar amor Não dá nem pra disfarçar você e seu meu coração Te amou Ah, Maria Fico vergonha Eu sou muito dímida, né? Tu sabe, né? Valei Os Sapa 2 do Nacional Deixo pra vocês